Música Ô Lolo, tá vendo o futebol aí? Sim, sim Uma filmada aqui, ó Pra recordar Peguei essa máquina do João Roberto ali Aí ele vai filmar um casamento daqui a pouco Então eu vou ter que entregar, tá aproveitando Ele vai filmar um casamento? Aí Tô aproveitando pra... Ah é? Não, 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 não